Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo. Pessoal, mais uma vez com muita satisfação, mas muita, eu venho trazer o resultado do uso do kit, é o kit, os dois principais medicamentos homeopáticos. Um, para ajudar na fertilidade do macho e da fêmea, para ajudar o macho que não está enchendo, para corrigir isso, é claro que tem vários fatores, mas o principal fator a gente consegue corrigir, e para ajudar em toda ovopostura, desde a ovulação, aquela fêmea que não bota, o ovo que sai mole, o ovo que fica preso, o filhote que morre dentro do ovo, o filhote que nasce fraquinho, toda a parte de ovulação e postura da fêmea, tá? E o outro é o preventivo das principais doenças, do qual você já conhece, porque a gente já falou sobre isso várias vezes. Pessoal, vamos trazer mais resultado na prática, tá? O amigo, assim como todos os outros, chegou meio desconfiado, chegou meio desacreditado, e está voltando para trazer o resultado, beleza? Eu vou parar de falar, porque ele falou aqui, só alegria. Não é só alegria sua não, meu amigo, é alegria minha também. Eu vou parar de falar, e vou colocar o vídeo dele, para que ele mesmo fale por ele, beleza? Galera, assista, preste atenção, mais vidas sendo salvas, mais filhotes vingando, mais macho fertilizando, e mais fêmea ovulando, beleza? Medicamentos homeopáticos, pessoal. Fico muito feliz em poder oferecer para vocês o que há de melhor quando se fala em homeopatia, beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos ver o vídeo. Vamos de baixo para cima. Eu estou tão alegre que eu já mudei a ordem. Vamos de baixo para cima. Márcio, boa noite. Aqui, seus remédios, medicamentos homeopáticos, né? Auxilio na fertilidade dos pássaros, né? Auxilio no desenvolvimento dos filhotes, aumentando o metabolismo e tal. E esse aqui é o combate, né? E previne as doenças, né? Colibacilosa, salmonellose, coxidiosa, enterite e micoplasmaus, entre outros, né? Então, Márcio, a gente, né, faz os vídeos. Tem gente que talvez acha que é montagem, né? Aí, ó, tá aí, né, aqui, ó, ao vivo, aqui, ó, a carinha dele, ó, a carinha do outro, ó. Todos que botaram, não perdeu, não, ó. Aqui, a fêmea, ó, ó, com três, ó, aí, ó. Hora de acordar. Aí, ó, conta aí, ó, tem três, ó. Olha aí, três, não perdeu nenhum ovo, ó. Todos três, meu patrão. E tá aqui, ó, pessoal, o primeiro que nasceu, ó. Ó, olha aí, que coisa linda, a saúde desse passarinho, meu patrão, olha aí, ó. É, isso aí, né? É os resultados, né, Lu? Vamos pra mais vídeo, pessoal, vamos pra mais, tem mais. Vamos ver aqui os vídeos e as fotos. Aqui, ó, foto de três. Foto de um vídeo. Deixa eu ver, amor. Olha, amor, já tá cheio de pena, que coisa mais linda, amor. É. Oi. Bote aqui, ó, pra abrir a boquinha. Tá com o fogo, né? Também, mãe, cuida bem, né? É. Pessoal, eu vi uma cena agora nesse vídeo, que é uma coisa muito linda, cara. E eu tenho que parabenizar o amigo e a família dele. Né, a esposa, a filha, interagindo, né, contato direto com a criação. Isso é muito bonito, é um belo exemplo. Parabéns, meu amigo, parabéns aí pra sua esposa e parabéns pra toda a sua família, que Deus abençoe todos vocês, tá? A participação de sua esposa nesse vídeo aqui, deixou o vídeo mais bonito. Por quê? Porque isso mostra que a mulher também pode criar junto com o marido, né? Cuidar junto com o marido da criação de pássaro e formas. Valeu, meu amigo. Parabéns. Belo exemplo, tá? Vamos ouvir o resto aqui. É de trás pra frente. Eu tô meio louco hoje, vamos lá, de trás pra frente. Tá carregando os vídeos aí, Márcio. Vai vendo, hein? Vai vendo o resultado. Vamos pro próximo. E aí É isso aí Esses outros aqui são foto pessoal Aqui ó Vem aí, coisa linda Ó Rapaz, sem explicação, sem palavra Tá aqui pessoal Muito obrigado amigo Valeu, fica todo mundo com Deus E é isso aí pessoal, graças a Deus Medicamentos homeopáticos Prevenindo e tratando Das doenças Ajudando na reprodução E o que eu sempre falo, salvando Vidas, que é o mais importante O amigo aí, é como eu falei Todo mundo que chega até mim Geralmente já tentou de tudo Geralmente já tentou de tudo Geralmente já fez de tudo E não tava tendo êxito Chega desacreditado Chega às vezes até tipo assim Vou fazer a última tentativa E graças a Deus Não é sempre Também não vai fazer milagre Mas graças a Deus Tá trazendo bastante Resultado E resultado Vale mais do que mil palavras Vale mais do que qualquer coisa Que eu fale aqui Uma coisa é você fazer na prática E conhecer o procedimento Outra coisa é a pessoa só falar Sem saber nem do que está falando Então pessoal Muito obrigado a todos Pela confiança Pela credibilidade E mais uma vez Eu fico muito agradecido Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Valeu pessoal Fui E as mensagens não param Valeu Tchau Um abraço meu amigo Obrigado de coração Que Deus te abençoe Tamo junto